Modelos de cálculo de diferentes lajes vigadas, um conteúdo da unidade curricular de Betão Estrutural. Procede-se seguidamente à apresentação de diferentes problemas de lajes vigadas e definem-se os modelos de cálculo que possibilitam a determinação dos esforços de dimensionamento associados a uma qualquer carga uniformemente distribuída. Aconselha-se a posterior análise detalhada de cada exemplo, quer para compreender as opções adotadas, bem como perspectivar alternativas às soluções aqui apresentadas. Caso 1. Trata-se de um painel de lajes retangular, com três lajes, com vãos diversos e condições de apoio diversas. Considero o painel 1, o painel 2 e um painel 3, com condições de apoio aqui especificadas. O painel 1 irá, dadas as condições de apoio, apresentar dois momentos positivos a meio vão, um segundo x e outro segundo y. O painel 2, o painel 2, a mesma coisa, tendo eles um bordo de continuidade entre os dois. E, finalmente, uma laje em consola, a laje 3, que terá um momento negativo, que será obrigatoriamente o momento da consola. Portanto, trata-se de um problema em que haverá a necessidade de proceder ao cálculo de quatro secções com momento positivo e de duas secções com momento negativo. Comecemos pela análise do painel 1. O painel 1 é um painel com as condições de apoio aqui representadas, em que os seus vãos de 4, 28 e 30 estão no limite da relação de vãos que conduzem à solução de laje vigada armada em duas direções. E, portanto, estamos naquela situação em que, se dimensionarmos esta laje como uma laje armada numa só direção, os resultados são igualmente aceitáveis e, por outro lado, tem um bordo que dá para a consola e, portanto, este bordo aconselha-se a que seja considerado apoiado, dada a limitação da continuidade conferida pela consola. No entanto, caso se pretenda considerar com continuidade, haverá depois que proceder à verificação dos momentos e a implicação que tal conduz relativamente ao balanço e ao acerto dos momentos negativos neste bordo. Se optar pelo seu dimensionamento com recurso ao método das bandas, pois esta laje aconselhas a que seja dimensionada como armada numa única direção, num modelo de viga simplesmente apoiado, segundo o menor vão. Dada a relação de vãos, é, portanto, uma laje armada numa direção. Quanto aos modelos de cálculo dos painéis 2 e 3, portanto, o painel 2 é um painel de 2,70 por 4,20, é um painel que naturalmente pode ser dimensionado com recurso a tabelas de barês ou, caso se opte por aplicação do método das bandas, poderá ser calculado com recurso ao estabelecimento de duas bandas, uma segundo X e outra segundo Y, em que segundo X, dado que a rigidez de ambas as direções é idêntica, continuidade apoiada, continuidade apoiada. Aqui, quem domina é a relação de vãos e, em lajes vigadas, o vão mais condicionante é sempre o menor vão, pelo que se deverá atribuir uma carga por volta de ponto 7 para a direção do menor vão e, consequentemente, de ponto 3 para a direção do maior vão. Reforço que neste modelo não haverá grandes problemas em considerá-lo com continuidade para a consola, já que o momento neste apoio de continuidade com a consola dará garantidamente menores valores que os momentos da consola. Passando ao painel 3, é a consola e a consola só tem um modelo isostático e, portanto, é um modelo de consola com a carga totalmente aplicada num vão de 2,30 m. Passamos ao segundo exemplo. Trata-se, portanto, de uma laje com condições... composta por três lajes e com condições diversas de apoio. Portanto, são dois painéis de lajes extremos com condições semelhantes e um painel central em que a principal característica desta laje é não ter apoio na parte, digamos assim, inferior, não ter qualquer viga e, portanto, serem painéis não totalmente apoiados em todo o contorno. Em termos de momentos que haverá calcular, portanto, temos os momentos nos bordos de continuidade entre os painéis 1 e 2, negativos, e os momentos positivos no vão do painel 2, já que os painéis 1 funcionam para todos os efeitos como painéis em consola, segundo a direção X. O facto de termos um borde livre irá conduzir à concentração de esforços nesta região, razão pela qual, inevitavelmente, caso se opte pelo desenvolvimento de um modelo de bandas, haverá necessidade de colocação aqui de uma banda para a avaliação correta destes esforços e, consequentemente, com o aparecimento de momentos nesta região. Quanto a modelos de cálculo, o painel 1 trata-se de uma laje em consola, com um metro e meio de vão e, portanto, sujeita à totalidade da carga. Para o painel 2, pode ser determinado com recurso a tabelas de barês. Elas existem para estas condições de apoio. Reforço que considerei apoiado, a laje apoiada nos bordos justapostos ao painel 1, já que esta é uma solução pela segurança, já que o momento negativo no bordo de continuidade será, obrigatoriamente, o momento da consola. Analise-se agora a aplicação a esta mesma laje de um modelo completo através do método das bandas. Portanto, a laje, sendo composta por duas consolas e por um painel central, segundo a direção X, iremos adotar uma banda com esse modelo de viga, portanto, apoiada nas vigas laterais e com duas consolas, uma de cada lado. Teremos um modelo idêntico, mas junto ao borde livre, onde sabemos que irá haver concentração de esforços e o descarregar da banda da direção perpendicular. E, portanto, a segunda direção Y numa banda, apoiada na viga e apoiada na banda 2, consequentemente, que suportará a parte da carga que estará à segunda direção Y. Portanto, relativamente à banda 1, ela irá suportar nas consolas a totalidade da carga PSD relativamente ao vão central. Olhando para as dimensões do vão, que é significativamente maior segundo a direção X, mas, no entanto, com maior rigidez também nesta direção, aqui aconselha-se a adoção de ponto 6 da carga para esta direção, o que faz com que na direção perpendicular iremos depois carregar com ponto 4. Em termos da distribuição desta direção, portanto, cá está, as consolas com PSD e o vão central com 0,6 de PSD. Na banda de lajo 2 iremos ter a totalidade da carga a atuar na direção, já que nada desta parcela pode, digamos assim, ter-se suportada para a outra direção e, portanto, trata-se de um modelo de carga uniformemente distribuída. No que diz respeito à banda 3, vai suportar a restante parcela do painel central, ou seja, os ponto 4 PSD, e esta carga irá estar distribuída sobre a banda 3 precisamente até ao início da banda 2. E, portanto, trata-se de uma viga não totalmente carregada, importa sempre chamar esta atenção. Esta viga irá dar origem a uma reação 3 neste modelo, o qual irá ser distribuída na viga, no modelo da banda 2, pela largura 2 e, portanto, será uma carga que se considerará atuar ao longo do vão central no modelo 2 e correspondente, portanto, a uma carga de R3 sobre L2. caso terceiro, uma laje trapezoidal com 4 metros segundo a direção Y e 6 ou 4 metros de largura na direção X. Em termos de momentos, esta laje é uma laje simplesmente apoiada no contorno e sabemos que irá ter fundamentalmente momentos positivos segundo X e segundo Y. Em termos de modelo de cálculo, esta laje poderia ser calculada através de tabelas de varês considerando uma dimensão média da laje entre os dois vãos aqui assinalados. Ela nem terá... portanto, o mínimo é 4, o máximo é 6. Em termos médios, esta é uma laje com 5 metros de largura numa direção e 4 metros na outra e, portanto, poderia ser calculada com esta tabela retangular de laje simplesmente apoiada. Se adotarmos o método das bandas, pois aconselha-se a adoção de uma banda segundo Y e de uma banda segundo X, atendendo às condições de apoio simplesmente apoiada em ambas as direções, aqui o fator que mais comanda é o vão e, portanto, entre 5 e 4 deveremos pôr mais carga segundo os 4 metros e aconselha-se, portanto, a ponto 6 segundo Y e a ponto 4 segundo X. Caso 4. Trata-se de um painel de lajes que têm duas lajes, digamos assim, concêntricas e que se pretende proceder ao cálculo dos esforços. Em termos dos principais esforços que iremos obter, naturalmente, no painel central iremos ter dois momentos positivos, um segundo X e o segundo Y. Iremos ter, inevitavelmente, os momentos negativos no bordo de continuidade e, novamente, momentos positivos nas lajes laterais. Isto segundo X. A mesma coisa se irá repetir segundo a direção Y. Obviamente que esta é uma laje que tem um problema de canto não apoiado nos 4 cantos do exemplo. e, portanto, teremos que acautelar o cálculo dos esforços nestas regiões nos 4 cantos e aquilo que se irá aplicar para um é válido para os restantes. Passemos, então, à análise do modelo de cálculo baseado no método das bandas. Portanto, esta laje pode ser calculada com uma banda segundo a direção Y com 3 vãos em que o vão central é um vão armado em duas direções com 4 metros de vão segundo Y e 5 segundos X ou seja, com maior parcela de carga segundo esta direção e considera-se aceitável um valor de ponto 6. Nos vãos de extremidade são vãos de laje armada numa única direção de modo que iremos ter depois a totalidade da carga nestas direções e, portanto, o modelo é o que está aqui patenteado. Este modelo é válido nesta região e, portanto, aquele modelo que, uma vez estabelecido, irá dar cobertura, digamos assim, aos esforços nesta região aqui assinalada. isto segundo a direção Y e, portanto, em termos de carga ponto 6 e a totalidade nos bordos de extremidade conduzindo, portanto, a este panorama do carregamento da viga. Segundo a direção X temos um modelo similar de 3 tramos em que este modelo, uma vez sujeito ao carregamento a que lhe vai estar aplicado é válido nesta outra região. Faço isto só para salientar que ficam a faltar cobrir com estes modelos aqueles quatro cantos. Portanto, na direção X e no painel central iremos aplicar os ponto 4 PSD e PSD nas pontas tal como fizemos no primeiro painel. e agora vamos analisar como resolver o canto não apoiado. O canto não apoiado pode ser resolvido através de uma banda junto ao canto e segundo a direção X e depois uma banda perpendicular e que nela se apoia em que dada a dimensão de vãos esta banda de apoio tem que levar naturalmente toda a carga que nela está aplicada e a outra atendendo a que segundo a direção X se tem um vão de 2 metros e meio e apenas 1 metro e meio segundo a direção Y se admite a totalidade quase da carga nesta direção e neste caso os ponto 8 PSD não esquecendo que depois há que desenvolver um modelo similar na direção oposta com os restantes ponto 2 de carga que aqui não estão representados e este modelo há que replicar para os 4 cantos desta laje convém não esquecer que a carga deste modelo que aqui representei segundo a direção Y com ponto 8 PSD irá descarregar sobre a direção perpendicular agravando os esforços daquela daquela região chamo-o apenas aqui a atenção que o painel central desta laje poderia ser calculado com recurso a tabelas de várias casos se desejasse no caso 5 geometria e modelo de cálculo automaticamente dada a segunda simplicidade portanto esta é uma laje que está apoiada em todo o seu contorno em que dada a grande abertura que tem na sua parte central não permite o funcionamento digamos assim da abertura para o apoio em nenhuma das direções ou em nenhuma das três partes em que podemos dizer que ela está composta esta geometria razão pela qual este modelo poderia ser calculado através de método das bandas desenvolvendo bandas segundo as direções principais aqui definidas em que se apoiariam diretamente nas vigas extremas e consequentemente sempre todos estes modelos carregados com a totalidade da carga por um lado e por outro com natural condicionamento para o vão maior ou seja a hipótenusa deste triângulo portanto estes modelos são simplesmente apoiados com vãos associados à geometria do problema temos aqui outro exemplo o K6 a geometria é uma laje em L em que dadas as dimensões dos vãos altamente pronunciada muito maior numa direção do que na outra portanto a laje tenderá a funcionar nas regiões extremas com a plagem armada numa única direção e portanto nela iremos obter um momento positivo nesta região outro momento positivo naquela região e temos ali um canto também não apoiado em que teremos que conseguir calcular os dois momentos positivos daquela zona portanto o tradicional problema de canto não apoiado em termos de modelo de cálculo portanto segundo a direção X aconselha-se um modelo de viga simplesmente apoiado aplicando a totalidade da carga segundo Y o modelo 2 portanto idêntico com também a totalidade da carga e portanto é o mesmo modelo para todos os efeitos tem o mesmo vão tem a mesma carga e na região do canto sendo L quadrado o que se aconselha é a adoção de um modelo 3 com metade da carga a funcionar nesta direção o qual se vai apoiar num modelo 4 que terá a totalidade da carga e terá que suportar a reação vinda do modelo 3 e portanto este é um problema idêntico em ambas as direções razão pela qual segundo a direção oposta teríamos também de considerar dois modelos similares com a transmissão de carga da restante parcial dos 0.5 PSD agora segundo a direção X no caso 7 temos uma laje composta por dois painéis um simplesmente apoiado de 4 metros de vão e outro uma laje retangular com 2 metros e meio de vão segundo X e 6 metros segundo Y o que indicia claramente tratar-se de uma laje armada numa única direção portanto em termos de esforços iremos ter que calcular o momento positivo nesta laje armada numa única direção vamos ter na outra um momento positivo também no vão de outra laje armada numa direção e um momento no bordo de continuidade em termos em termos de modelo de cálculo esta laje pode ser calculada basicamente com dois modelos de viga um de viga simplesmente apoiada com a totalidade da carga nela a atuar e outro modelo de viga com dois tramos também ele com a totalidade da carga a atuar e portanto com estes dois modelos poderiam obter todos os esforços correspondentes e necessários para o seu dimensionamento passemos agora ao caso 8 em que a geometria é uma laje armada numa única direção repare-se que todos os bordos extremos são do contorno são livres e portanto apenas tem apenas o o bordo Y é segundo Y é apoiado temos depois um vão similar segundo Y também com uma viga portanto esta laje como tal é armada numa única direção e apenas terá um momento positivo no vão e um momento negativo no bordo de continuidade com a consola em termos de modelo de cal portanto resume-se ao modelo de uma viga com dois tramos sendo um deles em consola e com a totalidade da carga aplicada segundo esta direção adecemos a mais um caso agora é uma laje composta por dois painéis um em consola à direita e portanto que será um momento terá apenas um momento negativo e um painel à esquerda que tem três bordos apoiados e um bordo livre e portanto estamos perante um problema de uma laje com um bordo livre com natural concentração de esforços nesse bordo portanto em termos de momentos positivos iremos ter um momento positivo no vão segundo x um momento positivo no vão segundo y um momento negativo no bordo com a consola e um momento positivo no bordo livre com concentração de esforços nesta região este painel da esquerda convém lembrar dada a sua geometria poderia também ser calculado com recurso da tabela de pareja passemos então à explicação do modelo de cálculo portanto para a direção x irá adotar uma banda sobre a totalidade da estrutura ou seja com dois vãos apoio e consola claro que nesta mesma direção e junto ao bordo livre iremos ter de colocar uma banda similar que irá ter de ser capaz de resistir a toda a carga nela está aplicada mais a que virá da direção perpendicular no painel da esquerda fruto da descarga digamos assim da banda da direção y e portanto com um modelo similar ao primeiro e portanto na direção y no modelo 3 será um modelo de viga apoiada apoiada com um vão ligeiramente inferior porque vai só apenas não tem 5 metros mas vai então somente apenas até meio da largura da banda 2 e em termos de cargas na carga a laje da esquerda aconselha-se dada as condições de vão e de restrições de apoio a pôr cerca de 0.7 da carga segundo x neste vão do lado direito temos uma consola e portanto há que ser a totalidade da carga o que dá um carregamento como aqui representado na banda 3 iremos ter o restante parcela segunda direção perpendicular ou seja o ponto 3 PSD que vai atuar apenas até ao princípio da banda 2 e portanto o modelo 13 é uma viga que não tem a totalidade do vão por um lado e por outro que não tem a totalidade da carga em todo o seu vão e portanto a carga termina precisamente no limite no limiar no início da banda 2 isto para quê? para garantir que não se está a aplicar a laje mais do que a carga do que ela está a que está sujeita e a banda 2 irá portanto estar solicitada para além do seu carga desta reação que a banda 3 nela se apoia portanto será necessário calcular esta reação que aqui designo por R3 e que irá afetar em todo este tramo da esquerda do painel da esquerda irá afetar o carregamento da banda 2 e portanto na banda 2 iremos ter a totalidade da carga em todo o vão em todo o desenvolvimento do modelo mais a carga obtida no modelo 3 dividida pela largura da banda 2 por forma a termos também uma carga por metro tal como as outras e portanto seria este o modelo de cálculo como como caso 10 temos uma laje que globalmente era uma laje quadrada a que lhe foram retirados os 4 cantos e portanto está simplesmente apoiada nos extremos portanto como tal esta laje irá ter tão somente momentos positivos segundo Fis e momento positivo segundo Y em termos de modelo de cálculo em primeiro lugar vamos ter necessidade de separar a região central das regiões laterais e como tal vamos adotar um modelo de viga simplesmente apoiada nos extremos segundo ambas as direções em que segundo a direção X iremos colocar metade da carga na zona central e a totalidade nas zonas laterais já que nas zonas laterais ela não poderá descarregar para outra direção e portanto este modelo será válido para ambas as direções .5 PSD e PSD e portanto com um modelo similar assim de carga em ambas as direções permitindo ou possibilitando o dimensionamento dos esforços em termos do modelo 11 testamos perante uma laje circular que naturalmente apoiada em todo o seu contorno irá ter tão somente momentos positivos segundo X e segundo Y em termos de modelo de cálculo e atendendo à geometria e à inexistência de tabelas específicas para este tipo de laje aquilo que se aconselharia era considerar o quadrado a laje quadrada que a inclui e sendo uma laje que não que a inclui em todos os pontos é expectável que tenha esforços iguais ou superiores e portanto se fosse uma laje quadrada seria de simples um modelo de cálculo mas é esse mesmo um modelo de laje de banda simplesmente apoiada em ambas as direções e com metade da carga segundo ambas as direções aquilo que se aconselharia adotar para o dimensionamento claro que fazendo esta aproximação do laje quadrada então o painel também poderia ser calculado com recurso às tabelas de parejo passemos agora ao caso 12 uma geometria de uma laje irregular mas simplesmente apoiada no seu contorno portanto trata-se mais uma vez de uma laje que tem apenas momentos positivos no vão e que lhe importa determinar em termos de modelo de cálculo e fazendo um paralismo face à laje circular portanto uma forma simples de calcular esta laje seria assimilar à laje retangular que a inclua naquela ela esteja inscrita e proceder depois ao dimensionamento da laje e neste caso como é uma laje com 5 metros de vão para cada lado é uma laje quadrada e consequentemente se deverá pôr metade da carga para cada direção um pouco à semelhança do caso anterior e portanto e fazendo esta aproximação naturalmente que também poderíamos calcular esta laje com recurso às tabelas de parejo nessa suposição de se tratar de uma laje quadrada este caso 13 a geometria é de uma laje que apesar da sua planta se afigurar digamos assim tipo um losango ela na verdade na verdade é uma laje quadrada com uma orientação x y portanto diagonal e portanto é uma laje que não tem qualquer novidade face às lajes vigadas e portanto bastará calcular um momento positivo segundo cada uma daquelas direções e pronunizá-la em conformidade em termos de modelo de cálculo para este modelo iremos então adotar uma banda de segundo y com metade da carga e outra banda de segundos x com a outra metade da carga e consequentemente este é mais um exemplo de lajes que poderia ser calculado com recursos às tabelas de Paris a finalizar apresenta-se aqui mais uma laje com mais uma geometria particular em termos de laje é uma laje que tem em algumas regiões falta de apoio e como tal a laje nessas regiões irá funcionar apenas numa direção chama a atenção portanto que ali nesta região central iremos ter um momento positivo no vão e um momento negativo no apoio daquele vão em console e portanto em todo aquele abordo iremos ter um momento da console um momento negativo depois temos uma zona mais abaixo que é de grande de vão maior e que só tem apoios nas extremidades e portanto também será um modelo similar em que o momento na consola é obviamente o momento na consola e é o mesmo momento já terminado anteriormente e finalmente temos ali uma zona em que teremos momentos segundo Y naquela região e também mais ali que terá que se apoiar naturalmente numa banda que ali passe consequentemente a ocorrência também dos momentos negativos da consola em termos de modelos de cálculo para no fundo que nos permitam apanhar aqueles momentos todos iremos adotar um modelo um de laje apoiada e com um tramo em console temos um modelo 2 na região mais inferior idêntico apenas em que difere com o comprimento do vão apoiado temos uma banda 3 de banda simplesmente apoiada temos uma banda 4 que estará apoiada na viga e numa banda perpendicular e que vai até ao centro dessa banda perpendicular ou seja a banda 5 que terá naturalmente um formato idêntico aos anteriores a banda 5 sendo a banda 4 uma banda apoiada em termos de cargas no modelo 1 teremos a totalidade da carga segundo x e ao longo de todo o seu desenvolvimento a mesma coisa para a banda 2 a mesma coisa para a banda 3 e a mesma coisa para a banda 4 em que esta banda irá ter uma reação reação esta que vai ter que ser considerada distribuída ao longo de 3 metros iniciais do modelo 5 que tem a sua carga portanto a totalidade da carga segundo a direção x mais a reação a dividir pela largura desta banda 5 por forma a termos uma carga uniforme e portanto mais uma vez reforço na banda 4 a carga da banda não é como a banda 3 na totalidade do vão mas sim vai até ao início da largura da banda 5 e pronto com esta apresentação foi dedicada à análise de diferentes problemas de lajes vigadas tendo-se definidos os modelos de cálculo que possibilitam a determinação dos esforços de dimensionamento associados a uma qualquer carga uniformemente distribuída aconselha-se agora uma análise detalhada de cada exemplo quer para compreender as opções que foram adotadas quer para perspectivar alternativas às soluções apresentadas e algumas ou 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 Obrigado.